Mas chegou a hora da gente fazer o que a gente mais gosta quando tá rolando o BBB. Cancelar ou passar pano. É, gente, é uma maravilha. Esse quadro é tudo de bom. Super simples, a gente vai rodar duas cenas e aí a Fernanda vai dizer se ela cancela ou se ela passa pano. Se ela cancelar, ela bate aqui nesse botão e vai ter uma festa nesse estúdio como vocês nunca viram antes na história desse país. São luzes, é um jogo de som, é uma loucura. Se ela passar pano, passa só um paninho aqui na tela. Ou seja, ela prefere que cancele. Tá, então eu já entendi o recado. Eu vou ter que cancelar um dos dois pra ter o... Pra gente poder dançar. Claro, brincadeira. Vamos ver a primeira situação? Vamos lá? Vamos. Eu não perco isso, né? Já saiu longe de mim. Dá água, gente. Bebe uma água, bebe uma água. Pelo amor de Deus. Você tem que parecer um porco aqui. Pelo amor de Deus. Pega um pano. Eu tenho medo de ele se engasgar. É, eu também. Eu também. Cuidado, cuidado. Cuidado. Que risada é essa? É sério? É, é assim. Calma, respira. Podia-se nessa confusão. Ai, meu Deus do céu. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. É uma época que tu teve uma risada muito esquisita. Bruno, você quer que eu fale também? Não, não, não. A risada é tranquila. Era maravilhosa aquela risadinha. Ele tá aqui, cara. Ele tá querendo me trocar. Vem dormida, vem dormida, vem dormida. Fala, cancela ou passa pano? E aí, você cancela ou passa pano, Fê, pra risada de porquinho? Eu vou passar pano. Vai passar pano? Porque hoje eu, inclusive, li... O que é isso? É o pano. Ah, é o pano? Tu entendeu? Tu vai ver a diferença. Nosso diretor achou que tava com curto-circuito aqui mais cedo. Eu achei que fosse a libélula. Não, a libélula já foi. Já vou. Não, sabe por que eu passo pano? Hoje, inclusive, eu li uma matéria falando que isso pode ser um problema de saúde. Que pode ter alguma coisa a ver com... Gente, a Fernanda pesou o clima. Gente! Chama um médico. Ai, eu pesquiso sobre BBB, tá? Desculpa. A nossa amiga Fê Pazleme também tem uma risada que... Mas é original, porque ela mantém desde que eu conheço. Agora ele já não tá morrendo. Não, mas eu vi que essa coisa do... Que pode ter alguma coisa a ver com o desvio de septo. Que pode ter alguma coisa... Gente, ela não julga só. Gente, uma mulher tão linda. Ela traz informações. A novela da Azuí, tô dando risadinha de porquinho. Vai. Ah, meu Deus. É muito fofo. Vamos ver mais um. Passa o pano, vamos ver. Passa o pano, né? O próximo, se eu cancelar, vem com... Por favor, dá uma focadinha. Eu amo esse lance de comer na cozinha porque me remete família. E eu amo. Que da hora. Jantar, almoço e tudo na cozinha. Que maçã bonita, cara. Contemplar o simples. Eu amo a pessoa em família. Todo mundo na mesa. Contemplar o simples. Contemplar o simples. Não. Peraí que a gente expanda ainda, tá? Quê? Peraí que a gente expanda ainda, tá? Quê? A gente expanda ainda. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Que bonita! Que bonita! E até agora a gente não entendeu, tu entendeu? Que beleza! Eu não tenho ideia do que ela falou. E a garfada passou aqui, ele errou a boca, né? Ai! Calma, Naira, não tô te julgando porque... Imagina! A gente não tá aqui pra julgar. A gente só vai te cancelar. Aê! Balada! Que bom! Não foi tão legal assim, né, mãe? Muito bom! Como a gente gosta de cancelar? Tudo brincadeira, a gente não é da cultura do cancelamento. Vai, é até uma joke. Não, é uma brincadeira, óbvio, né? Até porque lá em casa eu também como assim. Claramente eu faço isso, né? Principalmente depois de... Tomar aquela. Ela é igual a ela. Que foi o que aconteceu, né? Mas é que na nossa casa não tem câmera. Ou... Bruno. Não, mas foi engraçada a cena, né? E aí...